Para você resolver esse problema chato, terrível, que muita gente tem e que não consegue resolver Do ícone não aparecer nem aqui, do Realtec Audio E também muita gente vem aqui no painel de controle e fala para você entrar aqui em Hardware e Sons E aí não aparece nem aqui Quando isso acontece, o primeiro problema é que em inúmeros vídeos que eu assisti Ninguém explicou, é o seguinte Geralmente acontece isso quando você formata o computador Que eu acredito que seja na maioria dos casos Quando você formata o computador Se você vir na área de configurações Ali é Atualizações Nessa aba aqui Quando você entrar aqui Primeira coisa Após formatar Olha todos os atualizações que tem aqui Porque existem muitas atualizações aqui que são relacionadas ao áudio, ao sistema, a drivers de USB O Realtec Ele também não é só de áudio Ele também tem drivers de componentes de Wi-Fi, internet Eu acho que computadores modernos tem até de Bluetooth E esse daqui é o mais importante também Exibir atualizações opcionais Entrando aqui Tem isso daqui também Se você reparar Caso você perceber que tem isso Baixe isso aqui No meu caso, como já funcionou Eu não baixei isso daqui Por quê? Ele disse que é uma atualização opcional Mas quando aparece aqui uma listagem de updates Que você percebe que ali no meio tem atualização disso aqui também Esse versão não sei do que Caber vários códigos Vai atualizando Não deixa de atualizar Após ter feito isso Atualizado Reiniciado o computador E ele continuar pedindo para reiniciar Porque ele aparece uma notificação aqui do lado do relógio Feito isso A primeira solução Que eu vi que funciona Se não funcionar Eu vou seguir outros passos Entra no meu computador aqui Vai onde está instalado o Realtec Na maioria das vezes é em arquivos de programa No drive na unidade C Arquivos de programa Entrou aqui Vai em Realtec Áudio HDA E aqui vai ter esses dois Clica com o botão direito E aperta em executar como administrador Nesse daqui de baixo também Executar como administrador Esses dois aqui RABG64 RAVCPL64 Feito isso Reiniciar o computador E ver se apareceu aqui Se não apareceu Beleza Então é o driver que você instalou Que por algum motivo misterioso O driver mais atual Lá do site oficial da Realtec Não funciona na maioria das vezes Comigo nunca funcionou Mesmo formatando nunca funcionou Então uma opção que eu achei Foi baixar o que Isso daqui AVG Driver Updater Eu fico com um pouco de receio De baixar aquele Outro lá Que muitos Recomendam Acho que é Driver Hub E tem aquele outro Que é Driver Boost Por que? Geralmente quando tem um programa Que vem com um monte de coisa Para pedir para instalar E você vê que na hora que você está Instalando o programa Ele vem também pedindo Para você aceitar Outras coisas E no meio Lá tem outros programas Dentro Eu acho meio Receoso Ficar instalando isso E por via das dúvidas Eu prefiro mais Instalar um Que é da própria Empresa de antivírus Então Eu vou deixar no link Da descrição do vídeo Desse programa aqui Ou Você só digita aqui AVG Driver Updater No Google Aí o segundo link Ele já fala Como instalar O AVG Driver É pago É R$79 Mas A versão gratuita Já dá para quebrar o galho Então você entra Nesse daqui Como instalar AVG Driver Entrou aqui É só clicar aqui Baixa o AVG Driver Updater Você baixa Instala ele Beleza Depois que instalou Você vem aqui Ele vai estar aqui No canto Ele está aqui Vai ser esse negocinho Que vai ficar aqui Depois que instalar Tudo Os drives Do Realtec Você já pode até Desinstalar ele Caso você Não queira mais Ou Deixa ele aqui Vem acho que no menu Não precisa nem Criar conta Nem nada É só uma vez mesmo Então Configurações Entrou aqui Em configurações Tem uma parte aqui Que eu acho que você consegue Desativar um negócio É iniciar com o sistema Notificações Bom Se não tiver aqui Dá para ir Para ir para o próprio Windows Porque ele sempre Vai iniciar com o Windows Se você ver Que ele está Iniciando com o Windows Você vem aqui Na barra de tarefa Clica com o botão direito Do mouse Gerenciador de tarefas Aí aqui Inicializar Nessa aba Aqui Você vai ver Esse daqui Está vendo Ele está habilitado Então É só você clicar Em cima Com o botão direito Do mouse E desabilitar Porque aí Ele não vai ficar Iniciando toda hora Bom Como é um programa Que ele fica Verificando o driver Eu vou deixar ele aqui Por enquanto Porque às vezes Pode ter alguma atualização De algum outro driver Até onde A versão gratuita Oferece E aí Acabei fechando Você vai ver Automaticamente Que vai ver Uma listagem Aqui de drivers Então Nesse daqui Vai aparecer O driver Realtech Você não precisa Desinstalar O que você já instalou O Realtech Lá Quando estiver dando Esse problema Você já Faz o update De tudo Aqui ele mostra Que meus drivers Foram atualizar Então ele atualizou Não só O Realtech Mas também Outros componentes Que também Tinham o nome De Realtech Alguns que eram Do Do próprio Computador Mesmo Da placa Mãe Então Eu acredito Que é um bug Ou algum Tipo de falta De algum outro driver Que complementa O Realtech Áudio Então às vezes Devido ao fato Que o driver Da placa Mãe Não está atualizado Ou às vezes Ou às vezes O driver Sei lá Do Wi-Fi Do Bluetooth Alguma coisa Não está atualizado Ele não consegue Inicializar O Realtech Junto também Então esse programa É muito bom Somente para fazer isso Para você baixar O Realtech O driver Componente Tudo mais Completou Alguns drivers Vai mostrar ali É Precisa reiniciar O computador Mas ele não vai pedir Quando ainda Estiver faltando Outros Que ainda falta Baixar Quando ele Terminar tudo De baixar E instalar Aí sim Vai vir uma mensagem Aqui Você aperta Em reiniciar O computador Depois que reiniciar Eu acredito Que A boa parte Das pessoas Vai conseguir resolver Esse problema E vai aparecer Aqui Automaticamente Vai aparecer aqui Não vai precisar Ir no painel De controle Não vai precisar Fazer nada Ele já vai vir aqui Então é isso Se deu certo Comenta aí No No vídeo Deixa sua avaliação E Comenta aí Se deu certo Ou não E É isso aí Até o próximo vídeo